Mas hoje eu vou contar a história do Chaga da Onça, que é um dos maiores contadores por causa aqui da Iapara. Fiz o dia seguinte, na Semana Santa, no período que nós estamos agora, mas em si, em 68, o Chaga da Onça ficava muito esperto. Ele tinha uma espingarda na sua cadeira, uma espingadinha de Matarolim, que era uma espingarda feita por um mestre, um mestre lá do Piauí. E ele fez essa espingarda exclusivamente para o Chaga da Onça, para ele caçar. Porque o bicho era distemido. Essa espingarda, ela tinha um detalhe. Essa espingarda, só a boca dela, era maior que um cano de 250 milímetros. Pegava quatro mochê de chum, tranquilo. Então, quando ele saia para caçar, todo mundo já sabia que o Chaga da Onça trazia alguma coisa. Então, o negócio era sério. Mas, na Semana Santa, de 68, o Chaga da Onça saiu por aqui, e o Tchanguá pegou ali o Tchanguázinho ali, que fica atrás da igreja, e seguiu até chegar perto do marinheiro. Quando ele estava passando lá perto do marinheiro, ele resolveu botar, repara, num pé de mamelheiro que tinha lá, só um pé de mamelheiro daqui, dessa região, só um mamelheiro desenvolvido, e ele derava seis metros e meio. As aves cortadas, e estavam muito secos os galhos, e ele contou assim, rapaz, ele olhou de leve assim, o bicho estava carregado de avuante. Aí, o Chaga da Onça fez aquilo, caqueado na focadeira, botou cinco mochê de chum, e tacou em fundo, fogo nas avuantes. Rapaz, dessas avuantes, ele não sabia quanto tinha, mas o tiro foi tão grande, que deu para ouvir lá de Calcaia. Olha, aqui na Serra da Iapá, o tiro deu para ouvir lá de Calcaia, perto de Fortaleza. Quando ele viu algumas sessões de avuantes que caiu, ele foi contar, só na primeira lapada que ele viu assim, tem uns 480 avuantes. E teve mais, uns que escaparam. Eu só sei que, duas semanas depois desse episódio, souberam, souberam de um avião que tinha caído lá para a banda da Europa, um monte de carga, de carga de carro velho. Depois descobriram que o bicho tinha sido atingido para uma determinada coisa que ele não sabia que era. Mas ainda encontraram a receita de chumbada do tiro que o Chagar da onça deu, dessas avuantes de Calcaia. Mas o Sr. Chagar, ele era um cara tranquilo, né? Ele não se acomodava com muita coisa nenhuma. Ele foi seguindo viagem, lá na frente, contaram a ele que tinha uma onça muito brava na região lá. E ele ficou conhecido como caçador de onça a partir dessa história da onça, que ele teve que dar um tiro na onça. Já estava quase anoitecendo, aí o Chagar ia passando assim, né? Quando viu aquele vulto deitado assim, quase que sentado em cima de um tronco de madeira. O Chagar da onça tinha uma pontaria muito boa. Aí, o que foi que ele fez? Ele já tinha dado um tiro nas avuantes, já tinha botado as avuantes tudo na patrona. Aí, resolveu fazer um negócio assim, rapaz, aquilo só pode ser a onça. Então, contando por aí, que a bicha é brava, que já assombrou um monte de gente. Já comeu muita reis por aqui, criação do povo. Eu vou dar um jeito nessa bicha. Aí, ele pegou a socadeira com muito cuidado, tirou a chumbada do tempo, tirou as buchas. E botou um prego que ele tinha dentro da patrona, que ele trazia sempre para regular a espingarda. Botou o prego e apolumou o tiro. Quando ele apolumou o tiro, ele foi e pensou, rapaz, eu não vou estragar o couro dessa onça. Essa bicha é muito famosa, eu vou dar um tiro nela aqui, mas eu vou... Não sei se eu escapo aqui o couro para eu ganhar um trocado com ele. Aí, ele fez mira bem na ponta do rabo da onça. A onça estava como se estivesse contemplando o sertão, lá na biqueira da serra, de frente para a Bela Vista. Quando ele fez pontarinho e atirou bem na ponta do rabo da onça, a bicha deu um berro. Deu um berro e deu um pulo. Porque o berro foi tão grande que o eco estelhou as casas quase tudo lá da Bela Vista. O povo ficava assombradíssimo lá. Só que o tiro foi tão certeiro que o prego pegou bem na ponta do rabo da onça. Quando a bicha pulou, já pulou sem... Caiu no chão, já foi logo, desabando. E o couro ficou lá. Pregado no tronco de madeira. Aí o seu Chaga foi sofrer e chegou lá, pegou o couro, enrolou, voltou dentro da patrona. Era um dia assim, uma sexta-feira santa. Já estava quase escurecendo. Aí o seu Chaga resolveu pedir uma dormida lá na casa do acumade dele. Aí ele pediu a dormida e o acumade foi alertou. Ele disse, pade, eu posso te dar a dormida, mas o meu velho está em casa e não fica muito decente. Você dormia dentro de casa. Aí ele disse, não se preocupe não, comadre. Eu turma aqui no alpene mesmo. Se você tiver um tucumzinho, uma redezinha, eu turma aqui no alpene mesmo. Aí o seu Chaga armou, armou o tucum assim que a mulherzinha trouxe, comadre dele trouxe. E armou no alpene. E começou a dormir. Estava fazendo um friozinho na neclinazinha da serra, Serra Grande aqui em 68. O frio era melhor do que agora, porque ele tinha todo o desmatamento. Aí, rapaz, o seu Chaga pegou no sono. Só que quando ele estava querendo dormir, sentia aquela friazinha. Aí disse, rapaz, por que é que eu vou me enrolar aqui? Eu não vou mais incomodar com a mágica. Eu vou mais atrapalhar ela. Eu vou me enrolar com alguma coisa. Aí se lembrou do couro da onça. Se lembrou do couro da onça. Aí disse, rapaz, é o jeito de eu me enrolar com os couro dessa onça aqui. A onça era uma baidegua, rapaz. A bicha dava quase oito metros. Aí, o Chaga pegou, tirou o couro da onça e se enrolou dentro do minuto do cunho. Quando foi umas horas da noite, rapaz, ele sentiu-se puxado e batido no cunho do cunho, né? Ele sentiu aquele puxado e uma vozinha assim. Ele quase acordando a minha voz. Lá no final dizendo assim, seu Chaga, seu Chaga, me dê meu couro que eu estou com freio também. Era o diabo da onça periando o Chaga da onça pelo couro. O Chaga da onça sempre foi prevenido, né? Ele andava assim na mata, mas ele levava um cutelozinho, que era uma faquinha, um facãozinho pequeno. Feito pelo Mércio Zé Tito aqui da região, Mércio Talimbado da Arte. Rapaz, ele, esse cutelo era feito de um pedaço de trilho de trem. O trem que vinha de Sobral ia para Fortaleza e passava perto. Quando o trem foi desativado, eles arranjaram um pedaço de trilho bom. E o Mércio Zé Tito fez o cutelo do Chaga da onça desse trilho de trem. Rapaz, aí quando o Chaga da onça estava se acordando, que ele viu aquela animação, e no escuro ele só viu o mundo. Mas só deu até que ele bater a mão no cutelo, no facão, deu quatro latadas no meio do mundo, e só viu foram os brindos e a criatura correndo no meio do mundo. Eita, rapaz, que... Quando ele acordou de manhã, o alpende da mulher estava assim, ele caiu. Caí dele de armação a essa. Quando a mulher se levantou e disse, Seus caras, já foi o que aconteceu com o meu alpende. Esse alpende era feito de morão, de sabiá, boca. O que mandava do meu velho foi que tirou. Aí só o alpende, eu me assustei de noite. E tinha um bicho aqui perto de mim, eu dei uma espanada de faca aqui. Aí sim, o que diabo é aquilo ali? Quando ele olhou, tinha quatro caras de lenha, já cortadinha, tudo, tudo. Tudo bem cortadinha. O que era o discurso, o que foi o discurso, o que o Chaga da Rosa tomou. E das panadas de faca que ele deu no meio do mundo, sem saber o que era. Eu sei que depois disso aí, três meses depois, lá no Pabano do Pedro II do Piauí, deram definição de uma onça lá. Um bicho meio esquisito, que eles não sabiam o que era a onça. A onça sem o couro lá. E ainda estava com as marcas de panadas de faca que o Chaga da Onça tinha bateado. Só deu tempo após ele recorrer. Eles passaram o tempo para descobrir que o bicho era esse que estava lá, sem pelo, sem couro, sem nada. Era a Pabana da Onça que o Chaga da Onça tinha pego aqui. De manhã cedo, antes de acordar e antes da Akumadi chegar, ainda teve um episódio engraçado que, segundo a Akumadi, que viu quando ela estava abrindo a porta. Ia passando um Senhor que, pela fisionomia, devia ter uns 8, 39 para 120 anos. Aí o velho, quando viu o Chaga da Onça, ele também não sabia o que era, né? O Chaga deitado no Tocum. Quando ele saiu do caminho, que viu aquela arrumação, só viu que foi o Chaga esticar o braço aqui para poder se espreguiçar. E o Chaga da Onça acordando, 5 horas da manhã. Aí o velho olhou para cima e disse assim, Vale a minha Francisca Carla. A Francisca Carla é uma santa poderosa que tem aqui na região. Eu disse, vale a minha Francisca Carla. Eu estou com quase 120 anos e nunca viu a marmota dessa. Aí, a paz do velho deu uma carreira tão grande parecida em 18 anos. E o velho disparou no meio do mundo. Ficou essa história contada pela comadre Chiquinha do Chaga da Onça. Que ele, que ela tinha presenciado. Quando foi mais tardinho, o Chaga estava se tomando um cafezinho. E aí a comadre disse assim, Seu Chaga, comadre Chagas você vai para casa. Ele disse, pai, eu já estou aqui e a vista deve estar aqui. Eu não vou mais não. Eu tinha meio que indo para essa banda. Que eu tinha que plantar um roçadozinho aqui perto. E eu já tinha falado com o compadre mesmo. Ele me deu até as terras. E eu vou aproveitar que eu estou aqui. Eu vou fazer essa plantinha hoje. Aí ele disse assim, pois faça o seguinte. A onça, o diabo da onça que estava aqui. Que você espantou e voltou para correr. Ela comeu as criações de quase todo mundo aqui lá. Mas ainda sobrou uma vaquinha. Se você quiser levar essa vaquinha aqui. Ela é esperta. Você tem que dar um jeito de levar ela com cuidado. Aí disse, rapaz, você vai ficar assim assim. Não, para mim a satisfação. Eu estava até pensando em fazer uma viagem mesmo. Agora que está tudo mais tranquilo. Aí eu experimentei a vaquinha. Aí o Chaga da onça pegou. Botou a vaquinha na frente. E a vaquinha não quis andar. Ele se empurrando a vaquinha e a vaquinha não quis andar. Aí disse, rapaz, vamos fazer o seguinte. Ele pegou um cipó. Fez um cabresto. Ficou na vaquinha e saiu para o chão. Ali na descida, depois do Marilena, tem uma descidazinha. Só um cabra que conhece que desce por lá. E o cara tem que ser jeitoso e cuidadoso para poder descer. O Mauro Chaga da onça era caçador e sabia desse negócio aí. Desceu puxando a vaquinha e a magra com o cabresto em uma mão. E segurando nas... De vez em quando ele trocaria de mão o cabresto. Mas segurando os pés de pau que tinha lá. Tinha louro. Tinha jatobá. Tinha oito-cinca. Tinha muita madeira. Ele estava descendo e segurando aqui para não escorregar. E segurando em uma e segurando em outra. Eu sei que ele tinha uma zunha meio grande. E a zunha era meio amolada. E enquanto ele segurava nas árvores. Ia tirando lasca de casca de árvore. Para ele ir se segurando. Ia se segurando. Quando ele chegou lá embaixo. Que já estava tranquilo. Puxando as vagas. Aí o pessoal olhava para as unhas e disse. Mas isso aqui está muito cedo. Aí começou a tirar as lascas de... De casca de árvore das unhas. E aproveitou. Que já estava com aquelas lascas de coisa. Começou a tecer uma embira. Começou a tecer uma embira aqui. Botou o cabrejo da vaca debaixo do braço aqui. Começou a tirar as lascas de casca de árvore. E foi fazendo uma embira aqui. Ora um rapaz. Ele andou os três quilômetros. Quando ele andou a embira. A quase uma leve distância. Ele olhou assim. Rapaz. A embira zona fornida. Aí disse assim. Rapaz. É agora que eu vou plantar este... Este roçado. Que estava... Que estava nos planos dele. Pegou. Como é que ele ia fazer? Aí disse. Lembrou. O que eu vou fazer? Eu fui plantar esse roçado. Só numa latada só. Fez um laço. Fez um laço com a embira. Que a embira tinha grande. Quase uma leve. Fez um laço bem aplumado. Olhou o local que ele ia plantar. Olhou. Olhou assim. Na encosta da serra. Fez um laço grande. Deu umas quatro voltas. Assim por cima. Vum. Jogou o laço. Jogou o laço lá em cima. Aí percebeu que o bicho tinha enganchado nas copas das armas. Escorou o pé aqui numa pedra. E sem soltar a cabeça da vaca. Escorou o pé aqui numa pedra. E aí aplombou o puxado aqui. Fez uma experiência aqui. Aí disse. Contou até dois. Não era muita esperança não. Contou só até dois. Aí disse. Um. Dois. Aí pá. Deu um puxão. Quando ele deu um puxão. Ele acenhou aquelas árvores. E abriu. Abriu uma leira enorme. Desde as serras. Uma leira que era uma chibata. Aí ele disse assim. Rapaz. É aqui que eu vou plantar a ponta. Aí espera aí. Puxou a corda. Turou aqui da patrona. Pegou a patrona aqui. O saquinho de nele que ele vinha trazendo. Midom. Mesmo de tradição. É semente crioula. Aí. Era um milho. Que três avôs. Que o saquinho da nossa plantava. E ele vinha. Conservando esse milho. Sei lá. Hoje eu vou plantar. Pegou aqui. O grito de. Garrafa de linha. Com. Com feijão. E o milho. Pegou a. A espigada da sua cadeira. A espigada da sua cadeira. Que a gente chamava. A espigada da sua cadeira. Feita. Com todo o capricho. Só que a boca da bicha. Era maior do que um. Trabuco. Quase quatrocentos. Milímetros. Tirou aqui. Botou o milho. E o feijão. Da espigada da sua cadeira. Apolumou. Bem no meio da leira. Meu amigo. Fez uma pontaria. E disparou. Pá. Aí. De um tiro só. Ele plantou. O roçado. Plantou o roçado. Todinho. Plantou o roçado. Todinho. Só de um tiro. Aí. Ele ficou. Esperando ali. Olhando. Ver se apareceu. Algum bicho. Para comer o milho. Quando ele viu. O negócio. Saquetou. Aí. Pegou aqui. A embira. Pegou a vaquinha. E saiu. Depois. De algum tempo. Ficaram sabendo. Que esse. Foi um dos maiores. Roçados. Que deu aqui. Na região. Da igreja. Plantado. Pelo Chagraão. Esse roçado. Deu. Tanto legume. Tanto legume. Que foi preciso. Quase. Duzentas. Carretas. Para levar. Até. Sobral. Para botar. Nos vagão. Para levar. Para Fortaleza. Lá. Para Fortaleza. Eu sei. Que essa história. Ficou. Como o maior. Roçado. Da região. Da igreja. Da igreja. O Chagraão. Esperto. Também. Diz assim. Rapaz. Eu não vou. Mais subir. Essa serra. Não. Pegar essa vaquinha. Aqui. Ou sair. Por aqui. Ou visitar. Ali. Na Bela Vista. Se der certo. Eu posso. Até. Lá. No Arapá. Mas aí. Chegar. Eu. Aí pegou a vaquinha puxando aqui Quando ele ia atravessar A estrada da BR-22 Ele sorriu e falou Aquele cara vai gritar Pai Chaga, você vai pra onde? Quando ele olhou, rapaz, era um compadre dele Que vinha fazendeiro Aqui da região, vai ver a palavra Vinha de Fortaleza Que tinha que comprar um jipe Ford daquele novinho E chega a instalar Aí, o seu Chaga já vinha fazendo rumo Vinha até o Arapá Puxando a vaga Mas o compadre dele Vinha aqui, o compadre queria se apresentar O seu Chaga, Chaga, olha aqui Meu jipe, que eu tô vindo de Fortaleza Última geração 68, novinho Bora dar a volta do BG O seu Chaga, eu tô indo aqui Seguindo, se ainda eu vou Na casa do meu compadre meu ali na Arapá Rapaz, vamos lá atrás O meu compadre de Arapá Vamos subir a serra Mas, aí, se eu for subir a serra com você Eu tenho essa vaquinha aqui Que eu preciso amarrar ela aqui na No jipe aqui na carroceria do jipe Aí, disse, homem, isso não vai dar certo O meu compadre disse, homem, isso não vai dar certo Vai, homem Se preocupe não, que a vaquinha é esperta A gente, aqui, você tá aqui com um jipe novo Quer dar a carroceria Vamos subir a serra com esse jipe novo aqui Aí, disse assim, homem Você vai amarrar a vaca Na carroceria do jipe no sul Claro que o jipe é novo Não, mas se preocupe não Aí, o Chaga pegou a embira que ele tinha feito Tinha plantado, roçado Fez um laço, amarrou a vaca E amarrou na carroceria do jipe A carroceria do jipe é aquela parte Que o jipe tem aqui Do lado mais forte Aí, o compadre começou Voltou à primeira E olhando pelo retrovisor E olhando para o compadre com a vaca Mas, será que essa vaca vai aguentar Se quiser serra com o chão Ah, acharam para um jipe desse novo jipe Não se preocupe não, tá? Dirige aí para você não se aperrear e não se perder Passou à segunda E quando olhou, a vaca vinha só no chote Passou aqui no chote atrás Passou à terceira E a vaca segurando Segurando atrás Aí, quando ele passou à quarta O jipe, o topo tinha Quando ele olhou, ele disse assim Compadre, eu acho que essa vaca não vai aguentar não Aí, o Chaga na sua vez, ele disse assim Por que, homem? Você olha aí, a bicha já vem Botando a língua do lado de fora A bicha vem aqui, hein? Só vai atrás Botando a língua do lado de fora Aí, o Chaga na sua vez, falou assim Qual é o lado da língua Qual é o lado da boca que a língua dela está Ele disse, homem Pelo provisor aqui Parece que está para ver que é do lado esquerdo Ele disse, põe esse coxo jipe Porque a vaca quer passar Aí, o compadre do Chaga na sua Você queria demoralizar ele Porque a vaca não valia nada O Chaga na sua ainda fez essa boa Essa boa história com ele Isso aconteceu só no dia Do dia para o outro Sexta-feira santa Passado de Aleluia No ano de 1968 Aqui na região da Ilha Tava Quem conta sou eu José de Mato Contador de História Eu queria aproveitar A história daqui da região da Ibiapaba Aqui de Tianguá O camarada chamado Chaga da Onça Que foi numa pescaria E nessa pescaria Foi um negócio engraçado O Chaga da Onça Ele tinha umas manias esquisitas Que ele pegava a espengada Essa cadeiradeira Então, ou ia caçar Ou ia, quando o negócio Estava muito calmo Muito agitado aqui na região Ou ia caçar Ou ia pescar E essa vez Ele foi para pescar Mas Ele saiu Chegou aqui perto Do Marimema Aqui perto do Marimema Ele estava Tinha um riacho vivo E ele se lembrou De que no riacho Ali dava muita piada Cada piada bonita Aí ele olhou assim Foi lavar o rosto no rio Lazar a cara no rio E aí viu as piadas passando E disse, rapaz Eu vou Ficaria por aqui mesmo Só que quando ele bateu A mão na patrona Ele tinha esquecido Tinha esquecido A isca Não tinha levado nada Nem minhoca Nem pão Nem tripa de De bode Não tinha levado nada Para a isca Mas Ele era muito esperto Botou o anzol na água E ficou ali esperando Aí se vinha alguma coisa E ele escava e nada Aí Teve uma hora Que ele teve uma ideia Ficar quietinho aqui Ficar aqui na mão Pode ser que não deixe o bicho Pegue aí O O anzol Mas nada E nada E nada O Chagraonce Ele Quando saia Ele também levava Usar a preparo Nesse dia Ele tinha levado Uma garrafinha de cachaça Uma cachaça boa Cachaça velha Cachaça boa Aqui da região Chamada Moenda Velha Nome da cachaça Essa cachaça Era boa demais Ele apanhada ali Ele apanhada ali O que é que eu vou fazer Que o Chagraonce Não é uma pelicicada nada não Mas ele viu Que moro naquela quietude Ele viu um barulhozinho De um bicho meando De um carçote Um negócio Ele disse Ah pai Isso é uma cobra Tem um carçote E essa aí É a oportunidade que eu tenho Aí ele se levantou Devagarinho Puxou assim Uma moita Que tinha Na beira do rio Aí tinha uma cobra Rapaz Uma papalosa Bonita Deixava pra mãe assim A bicha era bonita Com carçotezão na boca Aí ele vai Que ele põe essa gágua Na cabeça da cobra Pegou o carçote Pela com a outra mão E puxou da boca Deu um trato Aqui no carçote Aqui nas unhas Enfiou a unha Na cabeça do carçote E botou dentro Da patroa Aí ele segurando aqui A cobra com a outra mão Aí ficou com pena Na ordem da cobra Porque ele disse assim Rapaz Isso só podia ser O almoço Dessa cobra O que que eu vou fazer Aí se lembrou da cachaça Meio que tem a mão Na patrona Tirou a cachaça Moeda velha Como uma pena danada Deu um toque assim De abriu a garrafa E botou assim A garrafa na boca Da cobra Deu assim Os três goles bons Aqui na cobra Aí tirou Balançou O cangote dela assim E soltou Com pena Deu tomado o carçote Aí pegou o carçote Começou a fazer as isso Quem pegou Começou a pescar Agora com isso A pescaria Começou a dar boa Mas as piadas Cada uma Dar quase três quilos De piada Quais três quilos de piada E ele Poupando o carçote Poupando o carçote Poupando o carçote Para pegar as piadas Quando foram as horas Rapaz A pescaria Estava tão boa Que ele não viu anoitecer A pescaria boa Ele quis sair Aí ele disse assim Rapaz O que que eu quero fazer Agora O carçote está acabando Só tem essa iscavinha Que está dentro Aí minha mãe Ele tomou um susto Tão grande Ele sentiu Um susto Atrás dele Aqui nos vasinhos dele Pum Pum Duas cutucadas Bem seguras Aí ele olhou assim De cima Cadê o O facão dele Que estava fora do alcance Da mão dele Quando ele foi olhando aqui Rapaz Que ele olhou Olhou para o lado Olhou para o lado Ele olhou aqui Que ele viu Mas Estava a cobra Papa obra Com mais três carçotes Na boca Para trocar Pela cachaça Olha o cachaça Bola após Essa cachaça Mãe da velha Aí o Chagana Você se assustou Mas aí também Não tinha mais saber Pegou as piadas Já tinha pegado Quase 80 quilos de piadas E foi-se embora Botou na patrana E foi-se embora Essa foi a única história Pescador Que eu vi Que o cabra Pobou O caçote Da boca Da cobra E trocou Com o cachaça Valeu E foi-se embora E foi-se embora E foi-se embora E foi-se embora A CIDADE NO BRASIL